A gente está com um assessor jurídico de um posto localizado aqui na Rua Bahia, esquina com a água branca, onde já há uma concentração considerável de pessoas tentando abastecer. Fica a pergunta, doutor, há previsão para a chegada de combustível? Não tem previsão para a chegada de combustível porque a gente está dependendo do término da greve. Não tem combustível e estamos dependendo do término da greve para poder reabastecer o povo. Então, a direção do posto aqui tem a mesma dúvida que a população tem. Quando que a greve vai terminar e realmente não adianta ficar na fila, é isso? Não adianta ficar na fila, não adianta porque a gente não sabe quando é que vai ser liberado da greve, a gente não sabe quando é que vai ter acesso ao combustível e não sabemos quando esse combustível vai chegar ao povo. O mais provável, então, é que o combustível chegue aqui quando realmente a greve terminar. Quando tiver maiores notícias de finalização definitiva da greve. Tá ok. Obrigado, doutor.